Agora a Catalina vai contar a história do Frozen. Vai. Era uma vez. Era uma vez. Uma menina. Uma princesa. Chamada Elsa. Elsa. A Elsa tinha uma irmã. Chamada Ana. Ana. A Elsa tinha um poder muito forte. Forte. É. Ela congelava tudo em volta dela. Que é por isso que ela usava uma luva. Luva. Mas um dia. Ela não estava usando a luva. E ela congelou a irmãzinha dela. A Ana. E ela ficou tão triste. Eita. Aí ela saiu correndo. 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 E foi para o castelo. Não. E ficou sozinha lá. A Ana ficou tão triste. Que a vida dela foi embora. Que foi correndo procurá-la. Quando chegou no castelo. A Elsa falou. Ana. Não vem aqui. Eu vou te machucar de novo. Eu não quero te machucar. A Ana falou. Não. Eu sou sua irmã. Eu estou com tanta saudade de você. Vamos se machucar juntas. Oi. Mais melão. Espera. What? Você não ia contar a história, Catarina? Eu que estou contando a história. E aí. Acabou a história. Acabou. Fala. Acabou, Catarina. E aí? E aí? Acabou. Acabou. E aí?